Curiosidades aleatórias Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá! Muito antes das árvores, a terra era coberta por cogumelos gigantes. Com o aumento da temperatura global, as flores estão emitindo menos perfume. A língua das girafas pode chegar a medir 50 centímetros. Assim, elas as usam para limpar suas orelhas. A Finlândia tem mais saunas do que carros. Antigamente, as cenouras eram roxas e não laranjas. Se um leão macho se torna o líder do grupo, em seguida, ele mata todos os filhotes do líder anterior. Como forma preventiva, alguns patos podem dormir com um olho aberto e outro fechado. O maior congestionamento já registrado durou 12 dias.